E as instituições de educação superior têm até amanhã, 16 de agosto, para inscrever os alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Criado em 2004, o ENAD tem o objetivo de avaliar o rendimento dos alunos nos cursos de graduação. Este ano, as provas vão ser aplicadas no dia 24 de novembro. As inscrições devem ser feitas pelo portal do INEP.